Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Certo, vocês estão apostando, torcendo, só que pelo entretenimento. Qual que é a fita de vocês? Pô, pior que hoje vai ter jogo pra caralho, na real, né? Porque tem jogo que começa agora, às 3 horas da tarde, né? Que é esse aqui em específico. E tem jogo até meia-noite, na verdade. Eu não sei se eu vou aguentar fazer todos ou tudo, né? Mas pelo menos os principais eu vou tentar, tá? Tem esse jogo, são duas MD1. Na verdade, é tudo duas MD1 até o final, tá? Cara, a Sharks pode ser rebaixada, viu? Se você continuar nessa toada. Perigoso esse jogo. Perigoso. É verdade, Paulo, hein? O cara é brabão do chat da Twitch. Estamos nos tremendo. Um menino de 12 anos usando o chat. Eu vou tentar controlar a câmera de vez em quando, tá, gente? Mas não garanto que vai ficar... Eu não tinha transmitido ainda no jogo do MIBR com o Lucão jogando. Mas o que o VHG, que é um burro, não entendeu? Vambora. Temos aqui o Gafulo. Por enquanto não tem nenhuma AWP, né, gente? Ah, não. Tem no safe, né? Porque eu ia falar que, pô, na Nuk, uma AWPzinha aqui, ela gruda bem, né, cara? Pô. A Nukzinha é god demais, velho. É um mapa que eu... Cara, por incrível que pareça, é um mapa que a gente vê bastante aqui no jogo. Tipo assim, sempre tem muito pique da Nuk. Mas, cara, é um mapa que, pelo menos pra mim, né, particularmente, não enjoou ainda de assistir. Por mais que seja... Ih, ó a merda, ó a merda, 2x2. Por mais que seja um mapa, assim, que o pessoal talvez já tenha dado uma enjoada, eu ainda... Que isso? Aí o dock foi engolido ali. Receba. Time perfeito do Midim Brasil. Triple kill do drop. 3 e meia da... Caramba, 3 e meia da tarde o jogo é doideira, né, cara? E o pior é que a gente deu azar, né? Que tá um calor da Zâmbia, né? Puta que pariu. E eu, quando vou narrar o jogo, não ligo o ar-condicionado, não. Porque senão... Minha voz vai embora muito rápido. Ele não tá do tamanho de uma azeitona. Mas... Porra. Ah, não, pô. Cara, pô, muito frio também por muito tempo é foda, velho. Chato pra caralho. Ih, não vai dar tempo de plantar, não. É, se o RDN não morreu depois do tempo, se não... Cara, eu acho melhor pro TR, não. Eu acho melhor pro TR, não. Pô, você tem 4 pontos. Ô, louco, que bala do safe, hein. 2 kills da smoke, cara. Minha vida deu pirueta. Ah, só atua, camargueira. Só você que é o compromissado. Só você que tá fudido. Só você, camargueira. Só você. Só você, cara. Tenha uma vida louca. Se eu fosse... Ah, não. Eu ia falar que se alguém podia dropar uma AW pro Insane, né? Mas ninguém tem AW. Tem que ser de coach mesmo. 50 segundos, gente. Hum, marotou. O que o Gafolo vai acelerar aí? É, tem que acelerar, né? Tá ele o... Tá ele o Koala. Cara, se o Gafolo pegar mais uma kill... E se não for, não é do Insane. Cara, esse round pode ser perigoso ainda, viu? Gozado, né? O time da Shaqs é um time bom, né, cara? Cara, gente, ele jogou muito, hein? Paciência e frieza ali pra finalizar. Double kill do homem. Duas... Caralho, eu fico vendo só as notícias no mundo aqui. Brisando, viajando. O cara tá me deixando com uma crise existencial, cara. Gente, faltam 3 rounds para ser disputados aqui, hein? É, pode ser um 8x4. Pode ser um 7x7. Tá, na verdade 6x6, né? 7x7 não dá. Bom, não sei. É que, tipo assim, a Shaqs começou... A Shaqs teve uma bela faísca aqui, né? Um belo relâmpago, né? Ó, plantou 4x, é. Cara, mas o Insane... Mas aí o Insane não tá pra brincadeira. Ô, os caras podiam tentar melhorar essa... Esse auto-director, né, cara? Pô, é foda. Eu não consigo terminar esse... Eu não consigo narrar jogo, velho. Porque não dá pra ver o que tá acontecendo. Eu não consigo ver. Imaginem vocês. Caralho, a AWP do Gafulo, velho. Caralho. Tá caixando o Major, hein? Ó. Caixinha da PGL. Chama. Chama. Deixa eu ver. Vai tentar. Errou rude. É, de qualquer jeito ele também não ia ter dinheiro pra próxima, né? Cobrado. Eu acho que independente disso, o que vai valer mesmo é o Round Pistol, né? Que vai, entre aspas, fazer um time reviver ou o outro terminar de amassar. Não é mesmo? Ih, vai ter avanço, hein? Tem um jogador lá no rádio já avançado. O bar vibrou. Tudo vibra, dá até medo. Está cansado de abrir seu CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CS Go Fast. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troque até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. Peraí, rapaz. Deixa eu só conversar com o meu agiota aqui, rapidão, que me chamou. É sempre assim, né? Eu tô em lá e vocês me dão sorte. Quando eu recebo mensagem do agiota, geralmente é coisa boa. Tá? Então vocês também me dão sorte. Né? Então vamos engrandecer vocês aí também. Bom, vamos ver. Bom, vamos ver. Bom, vamos ver. É o benefício de trabalhar e ter o hobby no PC? Cara, perto que o horário... Mas é um horário meio esquisito também, né, cara? Que tipo assim, Rock Z, é 3 horas da tarde, véi. Ó o Lucão, Z, fala dele. Já valeu aí a contratação. Pouca live, mas também tem momentos que a gente tem... Pô, live praticamente todo dia aí. Então ontem a gente fez live, sexta-feira... Quinta? Quintas? Enfim. Houve bastante live a semana passada também. Então nós estamos aí, cara. É sempre bom quando o pessoal das antigas colam aí e tal. Porque a live fica mais interessante, né? Fica mais interativa, eu diria. Não fica só... Ah, mata um, mata dois, mata três. Fica tipo assim, uma resenha mais honesta, eu diria. Vocês não acham, não? Pô, provavelmente fica uma resenha bem mais honesta. O cara tentou chutar a mina, velho. O cara deu um low kick dentro do closet. Incrível, né? Ai, que incrível. A Mari, aquele dia, sentiu, hein? Sobre as mulheres exibicionistas. Qual o momento? A gente conversou tanta coisa, cara. Ah, das minas que apertam as tetas. Sabe o que eu fiquei pensando sobre isso? Ó, quiseira. Porque realmente, você pega uma foto de uma mina que mostra a bunda na internet. Logo, não quer dizer que ela é uma saliente. Porém... Aí eu tava refletindo aqui em casa, né? Porra, mas também o tipo de pessoa que ela vai atrair, né? Os olhares que ela vai atrair. Com certeza não vai ser... Enfim. Vão ser pessoas que vão olhá-la apenas como carne, né? Então, por isso que é isso. Às vezes é um tiro no pé, entendeu? Não é verdade? Ela pode se exibir à vontade. O problema é que não vai arrumar um... Então, é o que eu tô falando. Exatamente. As pessoas que ela vai atrair... Não vão ter um olhar, tipo, às vezes, de como ela é gente boa. De como ela é bacana. Isso serve pra homem também, né? Homem que só posta fotos sem camisa, tal. Enfim. Tentando seduzir. Cara, homem tentando seduzir. É a coisa mais patética. Eu não sei quais são os prejuízos futuros. Vocês viram a marotada do... Do MBR? Caralho, aí a marcação da Sharks deu espaço agora, hein? A marcação da Sharks deu espaço, hein? No peito. Cobrado. Tem um cara ali em cima da casinha. Não pegou ele? Ah, não. Ele não tá... Putz, duro que se eu fosse a Sharks eu guardava, hein, rapaziada. Tudo tem um preço? Tudo tem um preço, meu amigo. Obrigado pelo follow, tá, Star? É assim. Por isso que é bom, quanto antes você ter um pouco de maturidade em algumas coisas, pra sua... Pros danos causados serem reduzidos, né? No futuro. Né? Tudo contenção de danos na nossa vida. Até porque a gente sempre vai fazer merda. Vai falar merda. E vai ter opiniões e atitudes merda. Mas é sempre contenção de danos, né? Pô, foto de amiga minha eu curto. Mas eu curto pra dar engajamento só. Até porque se eu quiser chavecar uma mina e flertar, eu não vou curtir foto. Eu vou conversar, né, pô? Pô, e aí e tal? Vamos tomar um vinho? Vamos fazer alguma coisa no final de semana? Vamos, sei lá, ver o jogo do Tricas? Né? Ah. Tô fazendo errado, pô. Ninguém comentou na minha foto, cara. Quem comentou esses... O Cabral comenta na minha foto. Puta que pariu, é foda, né? Aí você acha que a... Que a... Paulo Oliveira vai comentar na tua foto. É o Cabral. Né? Não, beleza. Agora a Andirina de Uliva curte a minha foto. É o Cabral. Pô, aí é boqueta, né, velho? Aí é boqueta, né, cara? Ô! Cara, MP9, melhor arma do jogo. Quem discorda é clubista. Receba. Ah, outro cara que faz sempre que eu não vejo jogando é o Safe, cara. Na verdade, o MBR, né? Essa vai ser a primeira vitória do Lucãozzi? Pô, não sei, cara. Eu acho que não, hein? A gente tava até conversando sobre isso na live. O MBR jogou semana passada, tá, gente? Aqui na ESL Challenger. É que vocês não acompanham. Vocês não veem a HLTV. Vocês são tudo preguiçosos, né? Só que eu não sei se ganhou. MBR jogou... Perdeu da Solid. As duas? Perdeu uma, ganhou outra. Não, não é a primeira vitória do Lucãozzi. O Lucãozzi já jogou contra a Solid. Semana passada. Aí vocês não seguem o canal, vocês não acompanham o jogo, pô. Estão dando mole aí, hein? Se seguisse o canal do JokerBR, já sabia. Entendeu? Ganhou um mapa. Perdeu um, ganhou outro. A diferença de duas MD1 é por conta do grupo que pode ter empate? Camargueira. Tô te falar que eu sei o porquê da regra. Eu tô mentindo, viu? E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.